O presidente Jair Bolsonaro participou de uma conferência sobre investimentos na América Latina. A projeção econômica para 2021 e as reformas estruturais foram o foco da fala do presidente e do ministro Paulo Guedes. A preocupação com a América Latina pós pandemia do coronavírus motivou uma conferência internacional com a participação do governo brasileiro e investidores de diversos setores. A abertura contou com o presidente Jair Bolsonaro que começou citando projetos de infraestrutura entregues com investimentos de 400 bilhões de reais, a realização de leilões para concessão de ferrovias e aeroportos e ainda a manutenção de empregos e renda em 2020. As projeções do mercado estimam que a taxa de inflação flutuará dentro da banda com taxa de juros em nível competitivo e atraente para novos investimentos. Queremos regulamentos mais simples e menos onerosos para destravar o imenso potencial do Brasil e facilitar o trabalho da iniciativa privada. O ministro Paulo Guedes, que falou sobre as perspectivas econômicas para 2021, disse e repetiu que reformas como a administrativa e a tributária são necessárias para atrair investimento estrangeiro. Muitas dessas pautas estão aguardando deliberação do Congresso Nacional. Mas, segundo Paulo Guedes, o Brasil está preparado caso a pandemia piore. Nós temos o protocolo da crise, aperfeiçoado agora. Porque o ano passado, quando nós criamos o auxílio emergencial, tivemos que esperar uma PEC de guerra para autorizar a violação da regra de ouro, do teto, aquilo tudo. O ministro da Economia encerrou dizendo que o governo herdou um legado num país quebrado, mas que pode fazer o PIB crescer 5% de novo. Na conferência, o presidente Bolsonaro ainda reforçou o compromisso com a vacina contra a Covid-19 e lembrou que o governo garantiu a compra de imunizantes que fossem aprovados pela Anvisa.